Salve, salveu pessoal que tá assistindo o canal do LionBR aí, mano, já vai deixando aquele likezão aí, aqueles que inscreva-se, é nóis meus lindos, um beijo pra vocês aí, mano, LionBR, melhor canal de clipes. Vem, diga que você me quer, porque eu te quero também, eu te amo.